Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Hoje vou estar aqui para fazer mais um vídeo especial para vocês, bacana e muito legal. Aproveita agora, se inscreve no canal e deixe seu forte like que o vídeo hoje está bacana. Roda a vinheta! Então amigos, vocês viram aí na vinheta o assunto do vídeo de hoje. Bom, o assunto vai ser o seguinte, sobre os meus figuras, os Cavaleiros do Zodíaco, que eu tenho do Ioga, do Iki e do Shun. Esses três figuras eu adquiri há 10 anos atrás em um camelô aqui da minha cidade, na rua 15 de novembro, que ficava bem ali na frente da loja Insinuante, que hoje é a Ricardo Eletro. Bom gente, esses figuras têm uma ótima história e muito bacana. Vou contar para vocês logo, os primeiros que eu comprei foram o do Iki e do Ioga. É um rap do Zodíaco, vem comigo pra você aprender. É um rap do Zodíaco, cada signo um jeito de ser. Então pessoal, um certo dia, eu passeando pelo centro, me deparei com os figuras do Cavaleiro Zodíaco e um camelô. Cara, eu não acreditei, fiquei impressionado depois de muito, muito tempo. Acredito que depois de 10 anos, nunca imaginava que ia encontrar alguns bonecos dos Cavaleiros em um camelô, principalmente aqui em Carvalho, na minha cidade. E acabei encontrando, fiquei impressionado, vi ali, vi o vendedor ali, um negão, simpático, bacana. Perguntei aí, amigo, quanto custa esses bonecos aqui dos Cavaleiros? 10 reais, amigo, cada um aí. Pode escolher qualquer um aí. Aí tinham lá dois do Ioga, tinha um do Iki e do Fênix e dois do Shun. Aí, bom, depois eu volto aqui, amigo, né? Eu queria voltar em casa pra pegar o dinheiro e comprar. E realmente me interessei primeiramente no Iki e no Ioga. E nisso aí, eu falei com o meu primo Niesto lá sobre esses bonecos, segundo os Cavaleiros hoje, e encontrei no centro de Carvalho. Aí, ele foi lá ver, lá conferir. Aí falou, Edson, você tá maluco? Aqueles bonecos feios pra caramba, que dói, que é isso? Você vai ter coragem de pagar logo 13 reais naquele boneco? 13 reais por cada? Aí, epa, peraí, 13 reais? Como assim? Eu fui lá, ele me disse que era 10. Falei, como assim? 13 reais? Ele me falou que era 10 reais. Falei, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, não são tão feios assim, cara. São bacanas. Quando eu monto a armadura, fico lindíssimo demais. Aí, é, 13 reais, tá bom. 13, eu vou lá no outro dia comprar. Aí, no dia seguinte, fui lá. Uma chuva, chovendo bem na cidade. E fui lá determinado comprar cada boneco. Chegando lá no camelô, não estava mais, né? No comando lá, comando conta lá da barraca, caramba. De brinquedos, o mesmo negão. Estava outro senhor lá de bigode. Peguei lá o camarada ali, vi os bonecos cavaleiros zodíacos. Eu tenho, amigo, aí, boa tarde. Quanto custa cada boneco? Este aqui que tem as armaduras, ele falou, é 13 reais. É, como assim, amigo, 13 reais? Eu vim aqui ontem, o camarada aqui, o negão, falou que era 10 reais cada. É, 10 reais, não, isso aí, talvez eu possa estar enganado aqui com o preço. Ele não me informou direito. Bom, ele, realmente, pode me dizer se é 10 reais mesmo. Aí, eu perguntei a ele, ele volta logo? Vai demorar? Bom, ele foi ali resolver o negócio e volta aqui rapidinho. Aí, eu fiz o seguinte, então, vou esperar. Eu fiquei ali, na calçada da loja de insinuante, lendo a chuva, esperando até o negão chegar lá para me vender os bonecos. Falando assim, olhando para o camarada que é isso. Você quer ganhar 6 reais em cima de mim? Comigo, não. Vou esperar aqui. Eu esperei lá, acho que mais ou menos, em torno de uns 40 minutos. Aí, esse senhor me vendo lá esperando, o dono lá da barraca. Cara, ele imaginou, cara, esse rapaz aí está afim de comprar mesmo. Ele está aqui, nessa chuva, esse tempo todo. Ele não está aqui só para perguntar ou para olhar. Ele quer comprar mesmo. O negócio é sério. Aí, pegou, tirou o celular do bolso e resolveu ligar para o negão. Aí, ligou para lá, pegou o celular e... Alô, meu amigo, olha, é o seguinte, tem um rapaz aqui querendo comprar aqueles bonecos que montam. Sabe aqueles bonecos que montam, tem umas pecinhas plomadinhas. Sim, é. Olha, ele falou que é 10 reais, aquele boneco. Pode vender por 10 reais mesmo, esses bonecos. Eu acho que o cara falou lá, sim. Pode vender, vende aí pelos 10 reais mesmo. É esse preço-preso? É, é. Sim, beleza. Então, vou vender para ele, então. Aí, está ok. Aí, então, eu digo, olha, ele disse que pode ser 10 reais mesmo. Aí, eu falei, é, né, pode ser. Mas, se é 10 reais mesmo, meu camarada, o preço original. Aí, então, eu comprei os dois. O Yoga e o Ink. Comprei os dois bonecos lá. Botei na bolsa, vim embora para casa ali. Armei meu guarda-chuva e botei. Montei os bonecos bonitinhos, legais. Muitos lindos, eles ficavam. Vocês podem ver aí as imagens. É, até o prêmio mundial que eu não viu aí, achou eles bonitos, né, com a amargura toda montada, né. O Yoga é bonito demais. Vocês podem ver aí o I, que é bacana. Mas, em um dos 3 reais que eu tenho, o Yoga é o mais bonito. Bom, pessoal, agora falando do chum. Aí, você está perguntando, é, e o chum? Você não vai falar? Vou sim. Porque o chum, comprei logo depois. Eu acho que uns 5 dias ou uma semana depois, não lembro. Comprei o chum, né, eu estava no centro. Decidi comprar o chum, fui lá, cheguei, um amigo lá, um negão estava lá. Amigo, boa tarde, olha, quero outro boneco desse que monta. Aí, eu apontei para o chum, eu quero esse aqui. Aí, ele falou, hum, o rosinha é... Eu falei, é, cara, está com preconceito com o chum, né. Eu imaginei assim, o que é isso? O chum, o cavaleiro mais forte dos cavaleiros de bronze. Ele tirou um sarro assim, ele assim, quis fazer uma zoação, falou comigo assim, é, hum, um rosinha é... Ele realmente tirando um sarro do chum de Androma, não sei rosa, é, que tem, é, o rosa é o cavaleiro de chum de Androma, é um camarada que eu acho bacana, eu sou fã muito do chum, que é um cara totalmente sensível, delicado, compreensivo, emotivo. Isso é uma bichona! Que, realmente, eu adoro o chum também, eu gosto muito dos cavaleiros, que eu gosto é do ioga e do chum. E veja aí, o chum, é muito bonito, olha que rosa maravilhoso que ele tem, gente. É, tá bom. Então, aí, comprei aí esses três figuras dos Cavaleiros Zodíacos, podem ver por R$10,00, há 10 anos atrás, em 2009. E hoje aí, se for vender por algum interesse aí, dá pra vender cada um deles aí por R$100,00 ou até mais, tá? Dá pra vender até por uns R$200,00, olha, dizer assim, ó, R$200,00 aí, pra você. Mas não vendo não, tá? Quem estiver interessado, não está à venda nenhum deles. Bom, se alguém me oferecer uns R$2 milhões, vamos pensar, não, mas não estão à venda, tá ok? Acabou! Acabou, porra! Cê é um cavaleiro que combate os guerreiros do mal. Ele sabe lutar e pra ele ganhar é normal. Junto com seus amigos, ele enfrenta os perigos sem medo. E no céu e na terra, ele tem o seu grito de guerra. Ele é maldoso, ele é desleal. Ele é perigoso, é o mestre do mal. Ele é maldoso, ele é desleal. Yeah, yeah, yeah! Cavaleiros do Zantia, tu, tem a força a sal. Se em vida e demonia, tu, sua luta é morta. Uma corrente, vira uma serpente, basta acreditar. A cólera do dragão, pode estar aí em sua mão. É tudo uma questão de mentalização e sintonizar o cosmos. Então, pessoal, este foi o vídeo falando dos meus figuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Um cara que eu sou muito fã, sou fanzássimo dos Cavaleiros do Zodíaco. E hoje tem esses aí, esses figuras aí bonitos, né? Brilhoso. Posso pegar com uvas, limpar ali com cordonete aí com todo o cuidado. E ficam, estão aí bem conservados, bonitos. Ok, pessoal? Este foi o vídeo de hoje. Não esqueça do forte like no vídeo e também de se inscrever no canal. Ok, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e valeu! Tchau!